Pego no meu violão Para poder tocar Com alegria e satisfação As notas vamos falar Corre, me faz, fala-se dó Com Jesus eu não estou só Corre, me faz, fala-se dó O nosso Deus é o maior Cada nota tem o seu som Para poder soar As nossas vozes vamos afinar Cantando todos no mesmo tom Corre, me faz, fala-se dó Com Jesus eu não estou só Corre, me faz, fala-se dó O nosso Deus é o maior Todos já podem cantar Vamos a desresaltar Desde as crianças ao adulto maior Cantando todos numa voz só Corre, me faz, fala-se dó Corre, me faz, fala-se dó Com Jesus eu não estou só Corre, me faz, fala-se dó O nosso Deus é o maior Corre, me faz, fala-se dó Corre, me faz, fala-se dó Com Jesus eu não estou só Corre, me faz, fala-se dó Corre, me faz, fala-se dó Com Jesus eu não estou só Corre, me faz, fala-se dó O nosso Deus é o maior Corre, me faz, fala-se dó Com Jesus eu não estou só Corre, me faz, fala-se dó Corre, me faz, fala-se dó